Meus amiguinhos, minhas amiguinhas, que Deus abençoe todos vocês, o meu nome é Thiago, bem-vindo ao canal Posso Ver Com a Mão. Gente, amanhã é o 7 do 7 da Shopee, mas afinal, o que é 7 do 7 da Shopee? A Shopee todo mês, por exemplo, 1º de janeiro, 1 do 1, dá vários cupons de frete grátis, cupom de desconto, 2 do 2, 2 de fevereiro, dia 2 do 2 da Shopee, mesma coisa. E o 7 do 7 vai ser melhor ainda, por quê? Porque é junto com o aniversário da Shopee. Então, o que significa, gente? Amanhã os preços vão estar muito mais baixos. E alguns produtos que você coloca no carrinho, nossa, o frete está caro, não dá para comprar. A Shopee vai dar frete grátis para muitas regiões que não estão oferecendo, ou vai dar um bom desconto para compra. Tá, gente? Eu vou falar alguns preços aqui que eu achei fantástico do 6 do 6, e 7 do 7 também vai ter muita coisa boa. Antes de começar a falar esses preços que eu achei top, top demais, dá uma olhada aqui na descrição do anúncio. Tem um grupo de promoções do WhatsApp que eu vou jogar um monte de promoção do 7 do 7. Eu vou ficar o dia inteiro no site da Shopee caçando preço bom e jogando lá. Gente, amanhã eu vou jogar coisa de casa, de suplemento, de coisa de musculação, roupa. Vou mandar tudo que eu ver muito barato, exageradamente barato. Eu vou jogar lá, tá? Vai lá no meu Instagram, gente. Me siga no Instagram. Tem alguns links de coisas baratas que eu coloquei aqui na descrição do anúncio. Tem alguns cursos que eu já fiz de mecânica, de youtuber, muito bons. Estão aqui também na descrição, tá? E se quiser falar comigo é só apertar um botãozinho, vai direto para o meu WhatsApp. Se ficou alguma dúvida, não encontrou algum produto, queira me xingar, vai lá que é sucesso, tá bom, gente? Então, assim, 7 do 7 da Shopee. Aqui na minha casa, eu só estou comprando coisa ultimamente da Shopee. Na minha loja, Shopee está chegando muito perto de Mercado Livre. Nós sabemos aqui que no Brasil, o marketplace que mais vende é o Mercado Livre disparado. Só que a Shopee, gente, está, pelo menos nas minhas lojas, estão começando a chegar muito perto do Mercado Livre. Questão de venda, questão de faturamento, a Shopee está arregaçando. Está muito bom vender e comprar na Shopee. E aqui para a minha casa, as minhas coisas pessoais, eu aproveito justamente o 7 do 7 da Shopee. Por quê? Além, como é que funciona a Shopee falando com o vendedor? Vou falar como vendedor. A Shopee chega a falar assim, Thiago, tem muitos produtos na sua loja que os clientes estão entrando, só que não estão comprando. Provavelmente, por causa do preço. O que dá para a gente fazer? Que ação de marketing dá para a gente fazer? E eles facilitam para a gente, para a gente conseguir dar um desconto, pelo menos nesse dia 7 do 7, para dar uma boa aquecida nas vendas da Shopee e, consequentemente, da nossa loja. Então, eles dão muitas condições muito boas para que eu consiga dar um preço melhor. E isso, gente, são com todos os vendedores. Você pode até fazer uma análise, ver os preços hoje, ver como é que vai estar os preços amanhã. Muitas coisas não vão mudar, mas existem coisas pontuais que, meu, o preço, pelo amor de Deus, o preço está muito barato. Gente, no 6 do 6 da Shopee, que foi o 6 de junho, eu vi algumas coisas que eu joguei no nosso grupo de promoção, de promoção, que eu achei fora da realidade, fora da casinha, gente. Gente, só para vocês terem uma ideia, relação com o retentor da marca KMC, que para mim é uma marca maravilhosa, R$138,00. Isso para a Titan 150 e para a Titan 160. Gente, esse preço você não encontra nem sem retentor. Então, se liga. Outra coisa, painel de R$150,00 completo, completinho, só tirar um e colocar o outro, R$89,90. É mais barato que comprar as carcaças separado, só para você ter ideia. Outra coisa, carenagem da Titan 150. Sabe aquela carenagem que protege a aba? Vou colocar na tela. Que protege a aba do tanque? R$89,90. Gente, esses dias mesmo, eu cotei para vender aqui na minha loja, para eu comprar, para revender, custa R$100,00. Impressionante, gente. Ferramentas. Tem muita ferramenta barata. Aproveita, gente. Muita ferramenta barata no 7 do 7 da Shopee. Para fazer manutenção em casa, alguma coisinha assim. Vestuário, gente. Roupa é impressionante. Roupa muito barata. Jaqueta corta-vento, capa de chuva. Ah, Tiago, não está chovendo, não está tão frio assim. Gente, a gente tem que aproveitar esses momentos para, por exemplo, comprar fora de época, porque além disso, isso é mais barato. Por exemplo, gente. Estava no verão, estava precisando muito comprar um ventilador aqui para casa. Começou o frio, aí eu comprei o ventilador e estava quase metade do preço. Eu vou deixar para comprar no verão? Então, gente. Olha na sua casa. Vê o que está faltando. Olha na sua moto. Pô, o retentor da bengala da minha moto está vazando. Eu vou aproveitar. Vou comprar. Olha a relação da minha moto está só carambola. A relação da minha moto está meia-vida. Puta, meu pneu já está começando a zoomar. Vou comprar um lubrificante para corrente. Uma moldura de placa. Essas molduras de placa agora, Mercosul, estão vendendo bastante na minha loja. Vou colocar na tela para vocês darem uma olhada. Aproveite, gente. Eu aproveito muito esse tempo também, porque eu gosto muito de ir para a academia. E eu compro muito suplemento. Cara, o preço dos suplementos é metade do preço. Eu vou dar outra dediquinha aqui para vocês, gente. Muitas pessoas ficam assustadas. Pô, Tiago, o preço da Shopee é muito estranho. As pessoas falam que a Shopee é o camelô online. Eu tenho medo de comprar uma coisa falsificada, gente. Aqui no Brasil, a única coisa que funciona, que dá cadeia, que dá punição, primeiro é você não pagar a pensão. Aí você vai para o preço. Não tem jeito. Segunda coisa, gente, o Código de Defesa do Consumidor no Brasil, ele é muito bom. Ele é bem, meu, eles são muito em cima dos empresários. Então, é difícil você pegar uma loja assim que queira dar um golpe em você. É muito arriscado para os vendedores fazerem isso. Se você comprar alguma coisa na Shopee, não gostar, comprar uma coisa original, falar, hum, é original não, está estranho. Se você quiser devolver, gente, é só apertar um botãozinho lá. Quero devolver. Reembolso. Muitas vezes você não precisa nem devolver o produto. A própria Shopee já devolve dinheiro para você. Então, compre tranquilamente. Olha na sua casa. O que precisa comprar? Principalmente, olha na sua moto. Meu, eu aqui no condomínio onde eu moro, 90% das motos estão com o retentor vazando, da bengala. Retentor de bengala, gente, com óleo custa 50, 60 reais de YBR, de Titã 160. É muito barato. Então, aproveite, aproveite. Outra coisa que eu não sei se eu falei no começo do vídeo. Muitas vezes você coloca um monte de produto lá no carrinho da Shopee e desanima na hora do frete. O 7 do 7, provavelmente, para algumas regiões, tá, gente? É um dia de você morar em Roraima, comprar uma peça do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que você não vai conseguir frete grátis, devido a grande distância que atravessar o Brasil. Então, é... Mas muitas coisas vão dar desconto de frete e o frete grátis. Então, gente, fique de olho, tá? 7 do 7 da Shopee, olha alguma coisa na sua moto que esteja faltando, dá uma olhada e aproveita e compra. Aproveita esse dia, que esse dia é top, tá bom, gente? Dá um like, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.